Um dos bateristas mais respeitados e influentes, reconhecido por seu estilo único e inovador. As suas prolíficas gravações com Bob Marley foram celebradas internacionalmente. E além de ser um dos maiores bateristas da história, ele foi o homem a popularizar o ritmo one-drop. Nesse vídeo, vamos saber um pouco mais sobre a vida, a carreira e o fim trágico do lendário Carlton Barrett. Olá, meu nome é Franklin Gondin e você é muito bem-vindo ao meu canal House of Reggae para o vídeo do lendário Carlton Carly Barrett. Você está assistindo agora House of Reggae. Carlton Barrett nasceu no dia 17 de abril de 1950 em Kingston, na Jamaica. Ele passou toda a sua infância e cresceu na perigosa favela de Transtown, celeiro de grandes artistas jamaicanos, o mais famoso deles, Bob Marley. Filho de Wilfred e Violet Barrett, Carlton é o irmão mais novo do lendário baixista Aston Barrett. E eles começaram a tocar juntos e por praticamente toda a vida e carreira de Carlton, ele tocou com seu irmão. Quando adolescente, Carlton construiu seu primeiro conjunto de tambores com latas de tintas vazias que ele encontrou na rua. Junto com seus contemporâneos, os também lendários bateristas Sly Dumba, Leroy Rosemont Wallace, Style Scott e Carlton Santa Davis, Barrett foi fortemente influenciado por Lloyd Kniebe, o lendário baterista do Scatalites e um dos pioneiros do reggae. Mas diferente de todos os seus colegas, Barrett aprendeu a tocar bateria na marra, na força de vontade, na garra, sem nenhum tipo de aula. Na década de 60, Carlton Barrett começou a se apresentar juntamente com seu irmão Aston Barrett, sob os nomes de Soul Meters, The Rhythm and Force e posteriormente The Rhype Boys, banda essa que contava com o lendário Max Rommel nos vocais. A banda mudaria de nome em 1967 após começarem a trabalhar com o gênio Lippery, e em A Vida, a The Upsetters, uma das maiores bandas da história da música jamaicana. Em 1969, Carlton Barrett e seu irmão se juntaram a The Wailers, a famosa banda de Bob Marley, Bunny Wailer e Peter Tosh. Trabalhando com Bob Marley, Carlton Barrett se consagrou e viveu o auge da sua carreira, alcançando a fama e o prestígio internacional. Desde 1969, Carlton Barrett foi o baterista em todos os álbuns de Bob Marley, até a morte do Rei do Reggae, em 1981. Durante seus anos com Bob Marley, Barrett continuou a gravar com outros artistas jamaicanos. Ele participou do fantástico e aclamado álbum solo de Bunny Wailer, o Black Hat Man, e também de dois discos lendários de Peter Tosh, o Legalize It e o Equal Rights. Depois da morte de Marley, Barrett seguiu gravando com outros nomes consagrados do reggae, e logicamente também na Wailers, contribuindo em várias gravações épicas e extensas turnês. Em 1987, Carlton Barrett voltava de uma longa turnê, e após chegar na sua casa na Jamaica, foi surpreendido por um homem armado que atirou e matou o baterista com dois tiros na cabeça a queimar roupa. Esse crime aconteceu no momento em que Carlton Barrett saía da sua casa na 12 Brightmount Park Avenue, que ele estava com apenas 36 anos de idade. A viúva de Barrett, Albertina Barrett, foi posteriormente presa em 18 de outubro de 1991, quatro anos depois do crime. Ela foi acusada de conspiração para cometer o assassinato, e com ela foram sentenciados o motorista de táxi Glenroy Cotter, seu amante, e Junior Ben Newey, um pedreiro que foi contratado pelo casal para atirar em Barrett. Inacreditavelmente, Albertina e Carter escaparam da acusação de assassinato, mas foram sentenciados a sete anos por conspiração. E o mais bizarro é que após apenas um ano na prisão, ambos foram liberados em dezembro de 1992 em um júri legal e viveram livres. Carlton Barrett deixou dois filhos, um deles o cantor e instrumentista Akila Barrett. E, logicamente, um enorme legado para a música reggae, sendo um dos bateristas mais importantes e influentes da música jamaicana em todos os tempos. Muito obrigado por assistir. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e postar um comentário positivo. Nós temos encontro marcado em breve. Então, até a próxima! Muito obrigado por assistir House of Reggae com Hans Franklin Longin. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho